Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou hoje aqui para festejar junto com vocês os 176 anos da nossa cidade do Ipojuca. Ipojuca, sua história, seus valores. E o que que iremos debater nessa aula, professora? Hoje, mais do que nunca, temos muito a festejar e falar sobre a cidade do Ipojuca. Precisamos compreender a história da cidade do Ipojuca com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do seu tempo. Vocês já procuraram saber a história do Ipojuca? Como nasceu Ipojuca? Como é que ela permanece nos seus processos de desenvolvimento e valores? De acordo com historiadores, o município do Ipojuca surgiu entre 1569 e 1571, quando o donatário de Pernambuco, Duarte Coelho de Albuquerque, desbravou as terras entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Serinhaém, no litoral sul. A primeira citação sobre Ipojuca, oficialmente falando, foi em 1594, no Tribunal de Santo Ofício, em Olinda. Documentos informam que a igreja matriz da freguesia de São Miguel estava localizada em Ipojuca, ou seja, Ipojuca, nome de origem Tupi, que significa água parada. Trago para vocês aqui uma visualização dos distritos que compõem Ipojuca. Os mais conhecidos, que são Nossa Senhora do Ó, Porto de Galinhas e Camela. Em 30 de março de 1846, Ipojuca se tornou um município autônomo, o que é autônomo, gente? Independente. E em seguida, suas terras foram divididas em três distritos, Ipojuca, Centro, Nossa Senhora do Ó e Camela, conforme a lei municipal de 1º de julho de 1955. Então, basicamente, vocês têm o entendimento de que o nosso município está dividido entre três distritos. Esses distritos também se estendem para essas áreas rurais. Em Ipojuca, também encontramos o Convento Franciscano de Santo Cristo, que essa construção é datada de 1606. Construção tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Lá se abriga o Santuário do Senhor Santo Cristo, a imagem de Santo Cristo, existente no convento. É uma das três únicas existentes no mundo. Foi salva, de acordo com historiadores, em terras portuguesas e enviada ao município, já que em Portugal, imagens semelhantes, o Cristo com os braços levantados para cima, eram proibidas e foram todas destruídas. Aí vocês conseguem ter a visualização da riqueza que vocês têm aqui, da arte sacra? Vocês têm um museu próximo de vocês, que vocês podem estar conhecendo e levando pessoas conhecidas de vocês a terem a visualização dessa riqueza que está aqui no nosso município. Mais uma visualização do Santo Cristo, que está aqui no nosso convento. Outra nossa riqueza aqui também, que temos museus dentro dos nossos engenhos e também falando da abrangência do que se refere à usina açucareira, que é um dos principais também processos de desenvolvimento financeiro dentro do nosso município. Aqui eu trago essa visualização para que vocês vejam a importância desse processo histórico também para a nossa constituição da história do Ipojuca. Dentro também do Ipojuca, temos o nosso desenvolvimento industrial, que é o complexo de Suape. Aqui trago a visualização das imagens, onde temos a refinaria, a Abreu e Lima, e também temos o complexo de onde chegam os navios para esse porto de Suape. O complexo industrial de Suape, o portuário de Suape, é um dos maiores projetos de desenvolvimento da economia do país. O empreendimento oferece oportunidades em diversos setores, atraindo investimentos e gerando renda para os seus trabalhadores, que se orgulham em construir uma nova história para Pernambuco. Então, falando aqui para vocês que Ipojuca tem a tradição das usinas açucareiras, onde foi seu processo inicial de expansão, hoje também atrelado ao desenvolvimento financeiro, a expansão industrial, que está aqui ao nosso lado, no porto de Suape, e que traz esse olhar de desenvolvimento para o nosso município. E também, é claro, não deixando de falar, a questão da riqueza, o quê? Do nosso olhar turístico, da nossa cidade, que é a nossa praia de Porto de Galinhas, conhecida mundialmente e que atrai todos os dias milhares de pessoas para esse lugar maravilhoso que eu trago aqui para vocês deslumbrar. O desafio de hoje, diante de tudo que visualizamos hoje aqui rapidamente, nessa abordagem do que compõe o nosso município de Ipojuca, hoje, dia 30 de março, a cidade do Ipojuca comemora a sua emancipação política. Olhando aqui para a professora, você sabe o que é emancipação política? Falamos aqui do todo que compõe o Ipojuca, do seu desenvolvimento, do seu surgimento, do que atrai hoje na questão de desenvolvimento social e profissional dentro do nosso município, mas estamos visualizando a questão da emancipação, do festejo que atrela a comemorar o aniversário da nossa cidade. E o que é emancipação política? Você já procurou saber? Trazendo essa informação aqui para vocês, para que vocês tenham um conhecimento mais amplo, o local que se emancipa adquire autonomia no âmbito político e social. A emancipação política dá ao local emancipado o poder de se autogerir, ou seja, tomar as decisões políticas e administrativas pertinentes a elaborar suas leis. No momento que Ipojuca teve essa autonomia, ela tem como direito gerir as suas leis, o que ela deseja para o seu município para que se faça acontecer. E você faz parte desse processo. Grata por sua participação e festeje o seu dia, o dia do aniversário da sua cidade. E procure mais do que nunca se entender dentro desse contexto histórico. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho